A CIDADE NO BRASIL 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 Outro Bem, bem bem Preciso ir para a arma de ferro e lidar com ela A questão é Como? Primeiro lugar 5 cartas para casa 5 cartas de casa 5 últimas cartas 6 documentos perdidos 2 Sniper Report 4 Dusty Roaster E 3 Eagle Stones É sim Eu vou ser muito sincero Eu não Eu não faço Ideia De onde é que andem aqui as cartas todas Portanto Se as apanhar apanhei Se não apanhar não apanhei Vamos lá Eu ando a ficar um bocado frustrado com isto Porque Na primeira missão faltou uma carta Na segunda missão faltaram duas ou três E é chato Vamos embora Vamos embora Puxa aqui um acampamento Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Porque não vem Não vem Vamos embora Com Cinco Diz Vamos embora Vou até ver mais Aqui atrás da Jade não consigo ver nada, que não é lógico Um já foi E aqui outro não era? O que ele está? O que é que eles ficaram assim todos excitados se Eu supostamente estava com um som a Será que eles viram o gajo a cair? O que eles viram? Isto é autopsite, ok, mas eu não estou a ver ninguém Oh Estás muito escondido Não, estás não escondo isso Vem os gajos a passar aqui Ninguém viu nada Só talvez o outro que está aqui Ah Eu e o gajo de cober Aqui está Bolas, falhei Está tudo? Não, está tudo que ainda está aqui Ah, que sorte Capaz estou ao primeiro, mas capaz estou ao segundo Não vai ninguém? Já deve haver aí mais Não é lógico, mas... Bom, carregar a arma Vou começar a revistar corpos Oh, drop, drop, drop Vamos começar a ver aqui se é alguma coisa Tem, bomba Um já cá está Ei, mano, são mais que as mães Será que eu consigo marcá-los todos daqui? É mais fácil Temos que lidar com o checkpoint Temos, temos que lidar com o checkpoint Mas eu queria era marcar... Olha, cá estão os gajos O que é que me está a ver? Bolas Apanhe-los Apanhe-los Aqui em cima eu certeza que não tenho nada Bolas O que tem que nos fazer vir atrás de mim Fui aqui um gajo com a cabeça de fora não? O que tem que nos fazer vir atrás de mim? Vai, tu? Tu já foi Onde é que eles já andam? Ah, caramba! Basta a cabeça a tempo! Acho que eu pegava tudo que usava O que tem que fazer? Ah, ok! Já subi! Isso vai fazer as coisas mais difíceis para os nazis Ok, aqui está tudo! Vou coer! Estes corpos estão revistados Vamos lá! Vamos lá! Nada mais! Nada mais! Ok! Aqui estão dois! Não há mais! Não há mais! Será que tinha águia? Mas acho que não! Tem aqui um atrás também! Last letters! Tá! Estava aqui um atrás, não é? Não! Normalmente estão todos! Todos! Não há mais! 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 O XP. Eu coisaria isso porcaria ao XP. O checkpoint está depois. Está ali o oficial também. Exatamente. Ah não, mas o oficial. Ou é? Só perdeu o chapéu. O que era isto? Andei ali aos tiros. Aqui não temos nada. Mas temos aqui assim. Temos aqui devagar. Aqui são mais que as mães. Aqui em cima. Não está certo. Onde é que eles estão? Uau! Ha! Estar com uns dois? Ah! Foi só um pra fogo. Oh, bolas Anda, anda Espara outro Espara Espara Ah, anda lá Enchei no meio da testa Só para não ver a granela aqui para cima Temos aqui uma carta Esta não tem nada Agora se calhar é melhor ir aqui por trás Para tentar Contorná-los Ao poliar Estava ao poliar há muito tempo Não tem granadas, pois não Tem que comprar aí granadas Quê? Bomba Headshot Tchau Vá! Xêêêêpa! Kê que rende ele? Vá para a abertura O checkpoint precisa ser cuidadoso. Ora, não fujas. Ok pronto, vais cá para cima. Fazemos assim. Bomba. Pá vipá cunhua. Siga. Vambora. Olha, obrigado. Isto vai vir muito útil. O outro está aqui. Este não tem nada. Opa, agacha-te. Não sei quantos é que são. Mas eu tenho que ter cuidado com a... Está ali outro. Vamos lá. Anda lá. Vá lá lá... Isto é que é uma piada clara. Quer dizer, como é que eles conseguiram ouvir o disparo se supostamente eu usei o barulho do coiço? Anda! Anda lá! Anda lá! Exatamente! Vamos parar! Tá! Agora para aqui... Tenho que ter cuidado porque eu não sei se são só estes três ou se tem mais alguma. Portanto, é melhor eu aguardar. Vamos lá? Onde estás? Agora é que fazes barulho? Acho que revistamos tudo. Está aqui um gajo que tu não tinha visto ou o quê? Dois. Está aqui. Ah, não me deixe de ver os olhos. Oh, não! O Leutnant! Por acaso estava. Este espetáculo! Isto é! Ah, falhei! Rápido! 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 Como é que eu falho dois tiros assim? Como é que eu falho dois tiros? Impressionante. Impressionante. O que eu falo dois tiros? Ah, pois. Não fujas! Não! Não! Não fujas do seu! Faltou uma! Bomba! Jesus! Pó, 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 pó! Tenham lá calma. Tenham lá calma. Tenham lá calma. Tenham lá calma com o vosso Mercedes. Ah, que é o final dessa gente. Ok, tenham lá calminha. Porque é bom. Bom bom. Calminha, bom eu gosto. Corre! O que é isso? Para-te! Pare-te! Se continuam a esperar para aí. Continua. Que eu dou volta por trás Quando desce por ele, tem que ter cuidado com o carro que anda aqui, o carro de assalto. Os vejo-me bem, estou morto. Está a ver? Ok, ok, ok. Dá o fora, dá o fora, dá o fora, que diz brasileiro. Deu fora! Vou morrer. Já sabia. A culpa foi minha, que eu precipitei-me, portanto, nem vou dizer nada. E o que é que estou a fazer agora? Sei que tem ali um carro e eu meto-me assim na boca do lobo. O gajo está doido? Ah, pelo menos... Ah, não é o carro, era só aquele gajo que estava lá em cima. Ah, ok, ok, ok. Então aí é diferente. Não sei se é diferente... Mas estava ali alguém aos tiros. Bom... Acho que está. Manda aqui alguém aos tiros. Sei quem, mas anda. Ah, pois é o carro. É o carro que ele solte. Então para aí. Então espera lá. Espera aí, porque tu já não sois mais daqui, olha. Tu daí já não sois. E tu também já me preocupas mais. Não sei o que posso falar. Tá, mas já vamos tratar dele. Calma. Agora tenho que tratar aqui dos corpos todos que andavam por aqui. Não sei onde eles andam. Mas perco as cartas, perco tudo. Onde é que andam os corpos? Vamos tratar de mandar aqui o carro à vida É pela frente Ainda bem que Ainda bem que Este já foi Eu sei que até que era um objetivo secundário Não é este não É este É este Está feito Já vem a vida E agora os gajos que andavam aqui O Tenente E isso tudo Não consigo encontrar nada Não é mas Já foi tudo à vida Cuidado que aquilo não dá para destruir Já foi tudo à vida de certeza Depois ficam a faltar cartas Depois fica Eu não vi isto antes de mover O gajo é burro Não pensa Ah Está aqui outro Não Mas não era aqui que estava o gajo Era era Mas era antes de morrer Estão a ver Estão a ver Estão a ver aqui mais corpo nenhum Ha 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 Acho que já perdia É Fogo é incrível Ou seja Por isso é que eu não consigo apanhar as outras Não mas eu não Ai morri morri Já não sei Já não sei o que diga Bom Vamos ter cá cima só para ver o que é que tem aqui Controlar aqui a situação Tentar recuperar este lobo que eu mandei abaixo Recuperar não Onde é que ele está É que está ao baixo Estava aqui Estava por aqui não Atrás da pedra talvez Na pedra do muro Que há Estava por aqui não Ok Pesquisa aqui Espera aquela carta Antes que me aconteça uma desgraça Ora Vou ir apanhar isto Um momento Está tudo Atacando o raio das Das águias Não sei se é aqui Se era para ali Deixa eu sair ali abaixo Antes de acabar o vídeo Não sei bem se era por aqui Bom Não me interessa Mete aqui Cais Cais Bom pessoal o vídeo vai ficar por aqui Já está Espero que tenham gostado e a gente vê-se no próximo Ok? Fui 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 Fui